E o Ramon, pé direito, tá lá, valeu, gol do Vasco! O campeão brasileiro até que começou bem, Ramon fez o gol do Vasco, de cabeça, um azer. Ramon invade a área, passa pelo goleiro Kenai e toca, Vasco 4, americano 0. Vai puxar no pé esquerdo, o céu, o lançamento, olha a chance, Hugo soltou na trave! Gol! O gol do Vasco, o Ramon! Toma a distância, sempre perto da bola também o Pedrinho, para confundir o goleiro é o Ramon que bate! Gol! Na frente! Na cobrança perfeita do Ramon! Já levou para o meio, toca com o Ramon! Luizão, não teve domínio, sobrou com o Ramon, bateu! Gol! Mas o Flamengo não tem sossego, aos 39 é hora de Ramon marcar para o Vasco e explodir o Maracanã. Gol! Mas o chute que sai do pé de Ramon é indefensável. Em desvantagem no placar e em... No segundo tempo, confusão na pequena área e Ramon empata para o Vasco, 1 a 1. Defesa do Botafogo, o zagueirão cruza para Luizão, que é agarrado por Estevam. Ramon faz Vasco 1 a 0. Porque a jogada termina no segundo do Vasco e de Ramon. Ramon é bom? Ah, tá sendo muito bom, né? Muito bom para os vascais. É uma linguagem toda especial nos gestos dos jogadores. Vem o Vasco, Luizão, para o Ramon, saiu na frente, o Ramon pode bater cruzado, o Ramon! Gol! Pequeno Ramon, nada de briga, a resposta é um golaço, de letra. A torcida mirim explode de alegria. Vasco faz o segundo, Ramon recebe livre e chuta de esquerda, 2 a 1. Três minutos depois, Donizete cruza a bola, bate no peito de Ramon e encobre o goleiro Regis. Vasco 3, Coritiba 1.